Era pra mim estar gravando episódio exclusivo, mas não. Tô aqui gravando um vídeo diferentão pra vocês. O que que vai ser esse vídeo? Esse vídeo vai ser com o Juan. Se ele topar, porque eu nem... Eu nem perguntei pra ele. O Juan, vamos gravar? Não. Eu vou ligar pra ele assim, do nada, aleatoriamente. Não, eu tô ligando pra mim mesmo. Que burro. Vamos lá, vamos ligar pra rua. Vai ser ele me fazendo perguntas e eu perguntas pra ele. Lá em casa tem... Se chamar, né? Alô? Oi. Oi. Tudo bom? Tudo? Seguinte, tu vai ter que me fazer algumas perguntas e eu vou ter que te fazer algumas perguntas. Assim do nada? Assim do nada. Eu nem te avisei que eu tô gravando. É um vídeo surpresa contigo. Vai. Pode começar. Porque eu tô ocupado. Hã? Não. Porque eu tô ocupado. Pra gravar, tu não tô ocupado. Vai, vamos. Pode fazer isso daí. Se eu vou dar gavé que eu não sei o que tu tá fazendo. Vai. Me faz perguntas que eu te faço perguntas. Quantas? Quantas tu quiser. Quantas o quê? Quantas tu quiser. Vamos cinco pra cá. Hum? Vamos quantas pra cá. Não entendi. A ligação tá bugando. Fala aí de novo. Ele se multou. Oi. Oi. Vai. Não faz qualquer pergunta. Pergunta. Pode ser. Eu quero pergunta polêmica. Vixe. Polêmica. Que vai dar vergonha, assim. Até de responder. Esse tipo de vídeo que é polêmica. Vídeo épico. Devia sair pro canal exclusivo, né? A gente podia fazer uma partida ou dois depois, né? Pro canal exclusivo. Fazer uma partida ou dois depois. É, pode. Pode falar. Perguntar. Olha. Pode ser. Vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta. Qual é o nome da sua culpa? Você vai me fazer responder isso? Polêmica. Ah, meu Deus. Julia Minegirl. Tô brincando, tô brincando. Não, do nada. Julia Minegirl. Você já me contou. Então, se você mentiu, eu vou falar que você mentiu. Mas se eu já te contei, se tu já sabe, por que tu tá me perguntando de novo? É pro público. É pro público. É pro público. É pro público. É aí que a gente descobre que tem amigos de verdade, né, gente? Vai. Eu tenho medo. Ah, eu vou deixar na edição. Pode ser? Posso botar na tela? Não, você tem que falar. Fala. Maria Tereza. Pronto, falei. Parabéns. Vai ser 100% de sinceridade, tá, gente? 100% de sinceridade. Nada eu sei mentir. Você quer fazer uma pra mim agora? Não, faz algumas pra mim e eu faço algumas pra ti. Não, faz uma pra mim, depois que eu faço pra você, depois que eu faço e vai. Tá, 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 tá. Eu vou te... Tá, agora eu quero fazer a mesma pergunta que tu me fez. Qual que é o nome da tua crush, Rô Oliveira? Fica pra edição. Não, pode falar. Eu até deixei o som bem pertinho do microfone. Vocês ouviram que o áudio do Rô melhorou? Eu deixei mais perto do meu microfone. Vai, fala. Fala, Rô. Fala. A gente tem que botar com a câmera. É mesmo, né? Por que não? Não, tá, gente. Ó, gente. Ó, a Rô aqui. Ué, gente, cadê a Rô? Ah, tá aqui. Ai! Caraca, encaixou. Encaixou na câmera bem direitinho. É como se tu estivesse gravando. Vai, pode falar. É... Manda, eu fiz uma gambiarra louca aqui. Depois eu te mando a foto. É... Maísa. 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 Ele tá gostando da Maísa. Desse BT lá de Silvio Santos. Que peidou lá no fundão quando era pequena. Não, e eu masco que eu não consigo ver a sua cara. Deixa eu fazer um... Por que não consegue? Eu tô falando rindo dele. Porque... Olha a gambiarra que tava. Peraí, deixa eu voltar aqui. Eu tô aparecendo na câmera da chamada bem direitinho e da câmera também. Tá, mas senhora... Agora tu me faz uma pergunta. Aí... Obrigada, senhora. Nossa, mano. Ó. É isso. E olha. Eu não sabia. Deixa eu te botar aqui agora. Gente, eu tô com o sudo. Tá virada a câmera. Pois é. Eu tô com medo da pergunta dele agora. Pronto. Vai ser certinho. Ô, mano. Vai. Eu tenho que... Se eu te desligar de novo, porque ficou um negócio aqui em cima. Pois é, João, perca. Mas eu não tô conseguindo ver a minha câmera. Tá bom. Gente, eu tô com muito medo da pergunta que ele vai me fazer. Foi. Olá. Olá, você tá me escutando? Deitadinho na cama, mas... Não, faz até questão de mostrar. Ó, gente. Maluco aqui, ó. Deitadinho. Deitadinho na cama. Não quer saber da vida. Não quer saber de trabalhar. Ele prefere ficar deitado, mas eu vou trabalhar. Ó, eu tô... Respondi. Eu tô aqui trabalhando, gravando vídeo pra vocês. Ele tá bem deitado. Claro, velho. Ele não mandou quase nada. O assistente, então, a vida do assistente é isso. Deitar. Não, o teu serviço... E eu já tirei sangue. Não, essa merda. Hoje eu tirei sangue. Então, eu tô meio fraca. Ah, é, imagina. É, não. O teu serviço é... Me encaminhar as coisas que eu te mando. Fotos pra thumb de vídeo. Vídeo pra reagir. Foto. Qualquer... É que ele não me manda quase nada. Já faz uma semana que não tem João Pedro Saliba Joga. Será que é verdade? Tem que fazer uma João Pedro Saliba Joga, velho. Gente, depois desse vídeo, tu me manda um jogo pro João Pedro Saliba Joga. E faz a vida do assistente e tal. A gente é amigo. A gente joga online e tudo. Não é só... Sem amigo de trabalho, não. Vai. É, eu que tenho que te chamar a pergunta. Sim. Com quantos anos você perdeu, Vivian? Hum? Ó. E se eu te dizer que eu não me lembro a minha idade? O quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê que tu botou esse sinal aqui na mão? Não. Eu botei assim. É porque eu tava mexendo em uma configuração. E que apareceu. Cara, eu jurava que ele tinha perdido o bebê com dois anos. Imagina o garotinho. Minha nossa. Com quantos anos você vai fazer? Por quê? Por quê? Por quê? Tu quer dizer selinho ou de beijão? Olha. Vamos viver. Vamos viver. Beijão. Beijão? Beijão? Por quê? Por quê? Com quantos anos? Tá. Faz uma pergunta pra mim agora. Família, só pra dizer que me roubaram o selinho, tá? Não fui eu, não. Deixa eu deixar bem. Aham. Pra mim aconteceu a mesma coisa, tá? Acredita? Te roubaram o selinho? Não, eu tava olhando pra trás, não tem? Aí quando eu virei... De nada. Quer saber como é que foi a minha história? Não sei se tu sabe. Volto. Não. Não. Nunca. No canal exclusivo. No canal exclusivo. Você compra a história. No canal exclusivo. Boa. Like. Palompro. Pior selinho de toda a minha vida. Vamos continuar. Tá, fala. Também, né? Foi o único. Tá, fala. Eu não quero ficar repetindo as perguntas, mas... Ah, essa pergunta tu já me respondeu um dia. Ai, meu. Com quantos anos... Tá, com quantos anos tu descobriu o que era sexo? Já me disse? Com 9. Ué, tu me disse que era com 4? Não, eu não sei que aqui. Não, falou que tem uma creche. Eu não sei. Eu não acredito que eu caí nessa. Eu não acredito que eu caí nessa. Eu não acredito que eu caí nessa. Tem uma creche. Eu não acredito que eu caí nessa. Eu� que ele venha dizer isso só agora. Olha que maravilha. Com 9. Com 9? Minha mãe que me instalou. Como eu queria ser igual tu? No caso... Eu... No caso... Peraí. Ela não falou. Fui com 9. Não fui com 10. Não, eu vou com 10. Vou com 10. Ai, nossa mãe, como eu queria ter aprendido o que era isso agora com 9, 10 anos? Ah, não, isso é uma outra pergunta, não podemos falar. Eu nem vou dizer, eu nem vou dizer, porque eu já estou na internet. Eu agora, com quem foi o seu primeiro espelhinho? Eu fiquei curiosa, e eu fiz uma polêmica. Você queria polêmica, então come polêmica. Eu me lembro, a minha mãe, ela tem uma melhor amiga. Que mentira que foi com a coroa. Eu não sei se falei para o parado. Calma, 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 não decidi nada. Foi assim, e ela tinha uma vizinha. A amiga da vizinha tinha uma vizinha. Aí essa vizinha tinha duas filhas. Aí sempre quando a minha mãe me pegava no colégio, a gente ia para a casa dessa amiga. E aí eu ficava na casa dessa amiga, da vizinha. Que era... Eu não quero saber o nome, né? Eu não posso dar isso aí, eu não posso dizer o nome. Só sei que era bem, uma adolescente, uma criança. Eu me lembro que essa criança gostava de mim. Ela fazia tudo para eu enxergar que eu gostava dela. Quero aí, não. Não, uma menina da minha escola, da creche. Deixa eu falar, deixa eu falar. Obrigada. Ela queria que eu não enxergasse que ela gostava de mim, só que eu já sabia desde o início, porque ela não consegue esconder. Aí, ah não, uma história eu vou contar no canal exclusivo. Só sei que foi com essa criança, tá? Ela me roubou um serinho. Fala o nome. Não posso falar. Qual foi a pergunta, Ruth? Foi com quem foi o seu também? Com a fuga da vizinha, da melhor amiga da minha mãe. Eu vou dizer o nome no canal exclusivo. Eu vou dizer o nome no canal exclusivo. Me dá uma desculpa. Tá. Vai, agora pergunta para mim. Porém? Porém? Tá sim aqui na minha cidade. O Juan, o Juan, ele tá tapado até o pescoço. Deixa eu fazer uma pergunta para ele. Mano, eu tô com o maior medo do celular, isso caiu na minha cabeça. Eu tenho uma jambiá. Com quantos anos? Ai, meu Deus. Ele já vem com quantos anos? Tu? Ai, gente, eu não sei. Que pergunta. Quantos anos eu tenho? Ai, meu Deus. Você tá no meu Instagram? Tá no Instagram, Jundu. Assim, tem que o João Pessoalíba. Tá em todo canto no lugar. Até no Twitter. Calma. Vai, fala. Quantos anos eu tenho? Nunca vi esses vídeos passando e gravando dia 13. Nesse dia, eu tenho 10 anos. Mas no dia 20, eu vou fazer 11 anos. E eu quero feliz aniversário, hein? Eu quero feliz aniversário de vocês. Eu quero. Todo tempo eu achando que ele tinha 11 anos. Porque eu falo assim, eu sempre falo. Ah, eu tenho 11 anos. Mas é porque pra mim, eu já tenho 11 anos. Entendeu? Eu não. Por quê? Não. Mas tipo, se você for olhando a minha social, na bio do Instagram, é porque eu fico preguiça. Aí eu falo, ah, eu já vou fazer 11 anos mesmo. Eu vou botar, porque senão no dia do mais de um estado tem que trocar e é chato. Agora tu me faz uma pergunta. Agora tu me faz uma pergunta. Aí, né? Tam, tam, tam. Porra, o leite. Tô nervoso. Tô nervoso. Tô nervoso. Tô nervoso. Mano. Mano que tu tiver necessidade de saber que tu manda. Olha... Mano, me passa muito pela cabeça. Só que eu não sei o que eu faço, entende? Vai, fala logo Aqui tu tem dúvida Aqui tu tem dúvida, tu fala Só não dá logo, eu vou Lembra que eu vou responder Com 100% de sinceridade Juro Quem foi Qual é o nome Da sua Primeira Namoradinha Júlia Mentira Júlia Chocada Chocada É esse meme A noite faz Júlia e o Edito botar Chocada 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 Vai para mim Vai Chocada Chocada Vai Gente, aí E quando eu falei Vou responder tudo Com 100% de sinceridade Que eu fiz daqui Para a câmera Que no caso O Rua não está vendo Só vocês Eu estava mentindo Tudo com 100% De sinceridade Juro Do a minha palavra Vai Tá Fala Com quantos anos você parou de assistir desenho Com o que? Com quantos anos você parou de assistir desenho animado? Depende Na televisão Sim Porque Desenho animado Bom Desenho animado Se eu não me engano Eu parei com um certo Que aí em 8 Eu comecei a assistir The Thunders Aí depois comecei a assistir Netflix Se ele me falar Que nunca Se ele me falar Eu vou fazer um certo Na cara de celular O que? Qual o nome? Harry Danger É muito top Você viu? Você viu A segunda temporada Que agora É um Qual o nome? É Batalha Danger Equipe Danger Batalha Danger Não é Mas qual que é O nome É esse gente? Erros Que é Porque ninguém sabe O nome Da segunda temporada Momento Google Momento Google Força Danger Força Danger Força Danger Força Danger Força Danger Força Danger Eu amo Só que eu parei Meio que de assistir Mas Bom você ter me lembrado Hoje eu vou assistir Eu assisto na Skype Tá Agora tu me faz uma pergunta Eu duvido Tá Tá Vai Deixa eu te falar Tem como você ficar mais perto Assim Porque eu posso te ver Não Ficou muito engraçado Parece que você está Enfimando a cara Dentro da tomate Melhor amigo É sempre o J Né gente Olha Você nunca perguntou A gente é polêmica Né Sim Polêmica Pergunta que vai dar vergonha de responder Você já fez necessidade nas calças? Na escola? Oi No caso Eu achei que ele ia perguntar outra coisa Vamos lá Pergou vergonha Então Pergou vergonha Meu perco Eu nunca fiz Não E se você perguntar esse negócio pra mim Eu tenho que te falar uma história É uma história bizarra Olha Em primeiro lugar Eu quero deixar bem claro Eu estava com problema no estômago Diarreia Eu estava com problema Com problema Diarreia Eu fui tomar banho E quando A gente não toma banho de roupa A gente não toma banho nu Ou seja Quando eu fui tirar a roupa Eu vi uma visita inconveniente Naquele lugar que protege as minhas partes íntimas Dá pra não parar de gravar aqui não né? Que? Dá pra não parar de gravar não né? Conclusão Já Só que foi um acidente Eu era pequena Eu não tinha noção Eu não sentia a dor Não Eu não sentia a dor na barrigueira Tá Agora eu vou te contar uma história bizarra Sabe o que aconteceu, Andinha? Eu estava na minha escola A minha Era No meu segundo ano Minha professora Eu pedia pra ir no banheiro Porque eu estava muito apertado E minha irmã Sempre me ensinou uma coisa Que as professoras são obrigadas A deixar a criança no banheiro né? E minha irmã Aquela é Ela é Ela é Tantã Não tem? Não Não foi Não foi Minha tia Minha tia que estava aqui Minha tia Minha tia Aí ela falou Minha tia Minha tia Minha tia Se a professora não deixar Que eu ia no banheiro Você faz na sala Ela não deixou Eu fui lá no cantinho da sala E tinha papel embaixo Eu fui me diante Existir minha caixa E sem tempo É a minha professora É a minha professora do primeiro ano Tinha sete ou seis aninhas Ela só Não deixava Ela só deixava No banheiro Depois que eu já terminasse De copiar O que estava no banheiro E eu tinha um colega Mano Vamos para as perguntas Histórias É no canal Escrevível É vai Vai Ele tem que parar com isso Vai Vai me pergunta Eu gosto de Toddynho Eu gosto de Toddynho Pergunta polêmica Isso é pergunta fofa Explose Vamos falar explose aqui Já assistiu Já assistiu Peixe-on-alta Isso não é polêmica Quem na vida Não assistiu Peixe-on-alta Toda criança No Brasil Assistiu Peixe-on-alta Não questiona Minha pergunta polêmica Ai Não tem Uma polêmica Tá Peraí Destruir a câmera E a câmera Vem Desse Dando Travisseras E tu Oliveira Já fez Necessidades Na calça Nunca Eu só fiz Na fauna Tá Agora tu me Faz uma pergunta Não me Responde Outra Pergunta Falei Que vinha Não Tu me Fez uma Pergunta Essa E essa Foi Minha Podia Só que Tá Quanto Vídeo Tá Quanto Vídeo Quê Tá Quanto Minuto Vídeo Vinte e Oito Minutos Encerra o vídeo E vão Fazer Um Eu Nunca Eu Já Com um Aplicativo No Canal Exclusivo Tá Mas eu Publico Esse Publica Tá Se inscreve No canal Deixa Se inscreve No seu like Um beijo E até O Eu Já E Eu Lá Lá No canal Exclusivo Tchau